Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba como acondicionar bem carnes e frangos. Combustíveis terão aumento a partir desta quarta-feira. A documentação necessária para comprar o imóvel. Centenas de jovens participam da Jornada Diocesana da Juventude em Belém. Terra do Meio na região metropolitana de Belém é uma boa opção de lazer. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o controle do vírus H1N1 no estado do Pará. Hoje é segunda-feira, 14 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando sobre a importância do acondicionamento de carnes. No estado do Pará é grande o consumo de carnes e frangos. E são muitos os estabelecimentos que comercializam estes produtos. Mas você sabe como deve ser feito o condicionamento de carnes e frangos? Acompanhe nesta reportagem. Alimentos que fazem parte da mesa dos paraenses. Carnes e frangos são muito consumidos e vendidos em grandes quantidades em supermercados e feiras, por exemplo. Mas na hora de comprar estes produtos, o consumidor precisa ficar atento a questões como a procedência e, principalmente, o acondicionamento. Para quem comercializa estas carnes é preciso que o produto seja de abatedouro autorizado pelo Serviço de Inspeção Federal. O local de venda deve estar licenciado pela Vigilância Sanitária. E as carnes precisam estar expostas em expositores frigoríficos com temperatura de 7 graus Celsius, que é a temperatura de resfriamento. O acondicionamento tem que ser feito em expositores frigoríficos nas casas de carne, no estabelecimento que comercializa carne. Expositor frigorífico em uma temperatura de 7 graus, que é para conservar a carne nessa temperatura de frio. E com isso, aumentar a duração da carne. Muitas vezes, estas recomendações não são levadas em consideração por alguns estabelecimentos. E isso é um erro grave. É um acondicionamento feito à temperatura ambiente. A nossa temperatura, que muitos dos comerciantes ainda em açougues colocam as carnes em balcões, na temperatura ambiente, sem o expositor frigorífico, muitos colocam pendurados. Com isso, favorece até a deterioração da carne. O armazenamento, feito de forma equivocada, traz alguns riscos. Deteriorar a carne, ela se estraga mais rápido. E com isso, todo o risco de a pessoa ser acometida por doenças relacionadas à ingestão de alimentos. As DTAs que nós chamamos, doenças transmitidas por alimentos. Os estabelecimentos que não cumprirem as normas de vigilância sanitária podem sofrer punições. Caso as pessoas não sigam as orientações, não realizem o que foi solicitado, eles podem ser autuados, autodifração, com multa e, no caso mais severo, até a interdição do estabelecimento. Os cuidados com o acondicionamento das carnes devem ser tomados também em casa, para não estragar o alimento e também não prejudicar a saúde da família. Se você vai consumir de imediato, você pode deixar na temperatura de resfriamento. Você tira da embalagem, que vem do supermercado, da casa de carne, e acondiciona em vasilhas plásticas com tampas, na temperatura de resfriamento. Se for usar até 24 horas, até 48 horas, pode usar. E para o período maior, tem que ser na temperatura de congelamento, em torno de 10 graus negativos. E agora vamos falar de falta de energia. Habitantes de alguns municípios da região do Marajó e do Baixo Tocantins, no Pará, estão sem energia elétrica desde ontem à tarde. Segundo informações da Celpa, um problema na linha de transmissão de Tucuruí teria ocasionado a interrupção do serviço. A falta de energia atinge moradores das cidades de Cametá, Limoeiro do Ajuru, Portel, Breves, Curralinho e parte de Melgaço. As equipes técnicas estão percorrendo a extensão da linha de transmissão em área de difícil acesso para identificar o que motivou a interrupção. Ainda não há previsão para o reestabelecimento do serviço. A partir desta quarta-feira, o preço da gasolina no estado do Pará sofrerá aumento. Também terão reajustes o álcool e o óleo diesel. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o preço da gasolina já tinha aumentado cerca de 2,5% em 1º de fevereiro deste ano, alcançando uma média de R$ 3,06 o litro. Agora, com este novo reajuste, o valor cobrado nas bombas dos postos de gasolina de Belém pode chegar a R$ 3,09. De novembro do ano passado até fevereiro deste ano, o preço médio da gasolina aqui em Belém estava em cerca de R$ 2,98. Vamos acompanhar agora no quadro os valores que ficam com o novo reajuste. O álcool custará cerca de R$ 2,63. Será o terceiro mais caro entre as capitais do Brasil. O preço mediano a ser pago pelo litro do diesel é de R$ 2,68. Será o quinto mais alto do país e a gasolina a R$ 3,09. O oitavo maior preço médio da gasolina no país. Os novos valores passam a valer a partir desta quarta-feira, dia 16 de abril. E agora vamos falar sobre o preço da alimentação. Segundo uma pesquisa realizada pelo DIESE Pará, os produtos hortes ficaram mais caros em supermercados e feiras da capital paraense. A pesquisa foi realizada no primeiro trimestre de 2014. Verduras e legumes sofreram aumentos e até mesmo as ervas utilizadas no preparo de pratos típicos do paraense tiveram altas neste período. Ervas como jambu, chicória e alfavaca tiveram aumento de 9%. Já produtos como repolha, beterraba e alface tiveram aumento expressivo de quase 22%. Ainda segundo o DIESE, a maioria dos produtos hortes vão sofrer novas alterações e irão aumentar ainda este ano. Segundo o departamento, as causas do aumento seriam as condições climáticas para a produção, a comercialização e a sazonalidade do produto. Agora o registro de boletins de ocorrência no estado do Pará pode ser realizado por meio de dispositivos móveis com acesso à internet como celulares e tablets. Basta acessar o site da Delegacia Virtual da Polícia Civil e selecionar uma das opções para registrar a ocorrência. O agendamento eletrônico para emissão de carteiras de identidade também pode ser realizado na mesma página. O usuário pode registrar ocorrências de extravio ou perda de documentos, de telefones celulares ou acidentes de trânsito. O serviço gera um documento que já conta com um número de autenticação digital e poderá ser enviado ao e-mail pessoal do usuário, dispensando a necessidade de locomoção até a Delegacia. Na entrevista de hoje vamos falar de saúde. Vamos conversar com a diretora do Departamento de Epidemiologia da SESPA, Carla Garcia, para saber como está o controle da gripe H1N1 no estado do Pará, o que tem sido feito para combatê-la e qual o tratamento mais adequado. Ela está com Patrícia Nascimento. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós vamos conversar aqui com a Carla, que é a diretora, como você disse, do Departamento de Endemias da SESPA. Carla, nesses últimos dias, nessa última semana, nós tivemos dois casos de gripe H1N1 que foram confirmados aqui no estado. Um, inclusive, em comunidade indígena com a morte de uma criança. A que se deve esse caso? Como é que a gente pode entender o que aconteceu? Na verdade, os dois casos foram em comunidade indígena, sendo que um veio a óbito e o estado, ele vem junto também, em parceria com o Distrito Sanitário Indígena, monitorando em todo o estado os casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, todos os casos que necessitam de atendimento hospitalar é monitorado imediatamente, é entrado com antiviral e coletado a amostra para identificar que tipo de vírus é que está circulando. Carla, antes da gente continuar, eu gostaria de lembrar a quem está em casa que o número para participar aqui da nossa entrevista é o 4006-9211. Você pode ligar, dizer a sua pergunta, falar com o pessoal da nossa central de atendimento e a gente responde aqui ao vivo junto com a Carla. Agora, Carla, vai iniciar no próximo dia 22 uma campanha nacional de vacinação, uma nova campanha nacional de vacinação contra o H1N1 também. Vai acontecer aqui no estado, em todas as unidades de saúde, como é que vai funcionar? Todas as unidades de saúde vão estar recebendo a vacina. A campanha inicia no dia 22, pós-feriado a campanha já vai estar disponível. Dia 26 é o nosso dia D da campanha. Então, a gente convida toda a faixa etária, que são crianças de 6 meses a menor de 5 anos, idosos, gestantes, puérperas, até 45 dias pós-parto, né? E quem tem comorbidade, alguma doença respiratória crônica ou doença renal, transplantados, quem tem diabetes, os obesos ou que tem indicação médica, pode procurar as unidades para receber a vacina, né? Essa vacina protege tanto quanto o H1N1, quanto o H3N2. Então, por isso que essa comunidade, essa população que é nosso alvo da campanha, a partir do dia 22, nós vamos estar esperando nas unidades de saúde para receber a vacina e se proteger contra a forma desses vírus de síndrome gripal. As comunidades indígenas também estão inseridas nesse contexto? A comunidade já começou em Marabá, desde lá a gente já começou a vacinar, né? A comunidade indígena recebe a partir dos 6 meses, todos os índios recebem a vacina contra a influência. O serviço de vacinação vai até as aldeias ou os indígenas precisam se deslocar até uma unidade de saúde mais próxima, como é que funciona? Não, o serviço vai nas aldeias. Todas as aldeias vão receber a vacina contra a H1N1, né? Na verdade, quem recebe são os polos, né? Que fazem atendimento à saúde indígena e eles se deslocam para as aldeias para vacinar todos os indígenas a partir dos 6 meses. Agora, Carla, para a gente explicar para as pessoas que estão em casa, como é que funciona? Qual é a diferenciação entre o vírus H1N1 e os outros tipos de vírus? Ele tem um agravante em relação à saúde do paciente que adquire o vírus? Por que essa preocupação com o H1N1? Na verdade, nós temos que estar preocupados com os vírus de síndrome gripal. Então, informar a população que gripe, levar o atendimento de saúde para ter orientação médica. E, se necessário, o médico faz a avaliação e prescreve o antiviral, que vai ajudar a melhorar os sintomas da gripe, vai ajudar a pessoa a se restabelecer mais rápido. Então, o ideal é procurar o serviço de saúde, tem gripe, procura o serviço de saúde, procura pelo atendimento médico e esse atendimento médico vai receber todas as orientações para que possa evitar a forma grave de síndrome gripal. Além da vacina, existem outras formas de se prevenir do H1N1? A vacina e o tratamento com o antiviral, com a tendicação pelo médico. Certo. Nós já temos algumas perguntas aqui, Carla, de alguns dos nossos telespectadores. A Maria Rita, por exemplo, aqui de Belém mesmo, Ela pergunta, durante quanto tempo a pessoa doente pode transmitir o H1N1 para outras pessoas? Síndrome gripal, a pessoa, um dia antes de adoecer, ela já está transmitindo. Então, por isso que é importante estar se trabalhando. A questão da mesmo da prevenção, da questão da pessoa ter uma boa alimentação, ter etiqueta na hora de tossir ou espirrar, né? Por conta da transmissão da doença. Justamente proteger, né? E uma das formas de proteção é que esse nosso grupo-alvo de população de campanha estejam procurando as unidades de saúde a partir do dia 22 para tomar a dose de vacina. Certo. O Cleiton, aqui de Belém também, ele pergunta, é verdade que eu posso pegar a gripe ingerindo ou preparando carne de porco? Não. A Rosana de Ananindeua diz o seguinte, o que eu devo fazer se eu adoecer? Eu posso tomar qualquer remédio? Você falou, inclusive, de procurar um médico. Não, é procurar a unidade de saúde mais próxima, procurar uma orientação médica quando você tiver síndrome gripal. Então, a gente faz esse alerta principalmente para crianças e idosos, são facetárias, que podem complicar quando tem uma gripe. Então, procurar orientação médica. Tá certo. Muito obrigada, Carla, pela sua participação. A gente continua conversando no próximo bloco. A você aí de casa, o telefone para participar é o 4006-9211. Marcos. A Universidade do Estado do Pará abre hoje as inscrições para o doutorado em Biologia Parasitária na Amazônia. O curso é realizado pelo Centro de Ciências Biológicas e de Saúde da UEPA. As inscrições terminam no dia 28 de novembro. Serão ofertadas oito vagas, uma para portadores de deficiência. As avaliações possuem caráter eliminatório e classificatório. A pontuação mínima exigida em cada etapa é de 60 pontos. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã. O tempo fica nublado e com pancadas de chuva e trovoadas em Marapani, no nordeste paraense. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 26. Em Tailândia, também no nordeste paraense, o tempo será nublado e com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 27 graus. E em Juína, no Mato Grosso, o tempo também ficará nublado e com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 26. E agora vamos falar sobre moradia. Nos últimos anos, o mercado imobiliário foi aquecido principalmente pela grande adesão aos financiamentos. E para comprar um imóvel financiado, é exigida uma documentação extensa e cheia de detalhes. Na reportagem de hoje, você vai ver e conhecer quais os documentos necessários para a aquisição do imóvel. Ter casa e apartamento próprios é o sonho de muita gente. Mas para que esse sonho não vire um grande pesadelo, ao comprar um imóvel é preciso muita atenção com todos os documentos. Basicamente, o documento desse imóvel que ela quer comprar, ou seja, a certidão de inteiro teor de matrícula desse imóvel, e os documentos pessoais que comprovam a sua capacidade de pagar, ou seja, a renda familiar do marido, da esposa, que pode ser, se for assalariado contra cheque, declaração de pôr de renda, se a pessoa não for, se for um autônomo, pode ser outros comprovantes, como comprovação de gastos, extrato de cartão de crédito, extrato de bancários, tudo que possa nos comprovar a renda média daquela família. Os documentos são importantes tanto para quem vende quanto para quem compra o imóvel. Alguns documentos precisam estar em dia, como a matrícula de inteiro teor do imóvel, certidões de escritura e registro do imóvel, o habite-se quando o imóvel é novo, certidão de quitação de tributos, entre outros. Uma vez contratada a operação, esse cliente precisa registrar esse contrato no cartório, ele vai pagar uma taxa para registrar o contrato, que é da sua responsabilidade, e para registrar ele precisa pagar os impostos de transmissão, que é o ITBI e o Laudêmio, que são os impostos necessários para que você faça o registro da transmissão desse imóvel. A aquisição de um imóvel exige uma documentação que deve ser avaliada com muito cuidado. Na hora de comprar a tão sonhada casa ou desejado apartamento, é necessário levar alguns pontos em consideração. É, basicamente o imóvel que você vai comprar, se ele for um imóvel novo, você precisa também ter o habite-se da prefeitura para ali habitar, né? Se for um imóvel já usado, então o habite-se já existiu para o primeiro morador. Então, se for um imóvel usado, você deve observar as condições de conservação desse imóvel, porque você está comprando um bem que não é de pequeno valor. Hoje é o último dia para os motoristas garantirem os descontos no pagamento do IPVA para proprietários de veículos com placas de finais 0,5 a 35. O licenciamento destes veículos no Detran será até o dia 13 de junho. Os descontos são de 15% do valor do imposto para quem está há dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de desconto nas demais situações. O desconto é cumulativo. Após a data do licenciamento, o pagamento será feito com acréscimo de multas e juros. Qualquer dúvida, basta ligar para o número 0800-725-5533. E você acompanha ainda nesta edição, centenas de jovens participam da Jornada Diocesana da Juventude em Belém. Terra do Meio, na região metropolitana, é uma boa opção de lazer. E voltaremos a falar sobre o controle do H1N1 aqui no estado do Pará. O Nazaré Notícias volta já, não saia daí. Neste domingo, a Igreja do Mundo Inteiro celebrou o momento da entrada de Jesus em Jerusalém. Em Belém, o Domingo de Ramos foi celebrado em todas as paróquias. Na Catedral Metropolitana, a bênção e a missa dos ramos foram presididas pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. A bênção dos ramos foi concedida na Igreja de Santo Alexandre. Em seguida, a procissão contornou a Praça Frei Caetano Brandão até a Catedral Metropolitana. A tradição da Igreja traduz a fé do povo no sagrado. Os ramos são confeccionados para saudar a missão de Jesus. O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa. A cor vermelha neste dia representa liturgicamente a vitalidade. Os católicos guardam a bênção dos ramos durante o ano inteiro. No início da quaresma do ano seguinte, as folhas secas são transformadas em cinzas para serem utilizadas na liturgia da Igreja na quarta-feira de cinzas. E também o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Teodoro Mendes Tavares, presidiu a celebração de ramos na comunidade Boa Vista, na região do Baixo Acará. Além da caminhada local, um grupo de leigos, diáconos e missionários participaram da missa. A celebração iniciou ainda no Porto, em Belém, com a bênção de Ramos. A Pastoral das Ilhas existe há cerca de dois anos na Arquidiocese e atende diversas comunidades, incluindo 27 do município de Acará. A celebração de Páscoa acontecerá na comunidade de Santa Quitéria. E neste final de semana, milhares de jovens participaram de uma caminhada pelas ruas de Belém para celebrar a Jornada Diocesana da Juventude. Foram momentos de alegria em mais de seis quilômetros de percurso. Ainda na concentração, os jovens já se mostravam animados. Grupos vieram de diversas paróquias. De Cuarassi, a paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças enviou dois ônibus lotados. A gente faz muitas, muitas, assim, a gente faz a caminhada da juventude, de Nossa Senhora das Graças e a gente está em todos os lugares onde tem a movimentação da juventude também, para colaborar com a nossa diocese. De Benevide, os 90 jovens mostraram o quanto a paróquia de Nossa Senhora do Carmo é enganjada. A gente é missionário, a gente tem vários grupos, grupos de música, grupos de cruzada, que vai visitar as casas dos pobres, grupos de crisma, grupos de catequese, sempre ajudando a igreja como a gente pode. A Jornada Mundial da Juventude é celebrada anualmente no Domingo de Ramos. Em Belém, tradicionalmente, o setor juventude organiza a caminhada. Todos os anos no Domingo de Ramos, que anualmente, por convocação de João Paulo II, tem sido sempre a Jornada Mundial da Juventude. Mesmo quando acontece a jornada, como no ano passado foi no Rio de Janeiro, daqui a dois anos será na Polônia, nós temos a Jornada Anual da Juventude no Domingo de Ramos. É um momento importante de convivência, de aprofundamento, de conhecimento da Palavra de Deus, de louvor. E vejam só a beleza dessa juventude presente. Deus abençoe e é um sinal de uma Semana Santa muito participada, aquela que estamos começando. Antes da saída, os jovens ouviram a mensagem do Papa Francisco. Queridos jovens, a próxima etapa da peregrinação intercontinental dos jovens será em Crabóvel, em 2016. Rende entre vós os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Para refletir, o Bispo Auxiliar de Belém conversou com a juventude sobre as palavras do Papa. Em preparação já, a próxima Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer em Cracóvia, na Polônia, no ano de 2016. E o tema são as bem-aventuranças. E neste ano, de 2014, será refletido e meditado sobre a primeira bem-aventurança. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por volta das três da tarde, foi dada a largada. Os jovens tomaram a avenida Presidente Vargas. Aqui na caminhada, os jovens também recordam os 30 anos da entrega da Cruz Peregrina pelo então beato João Paulo II, no dia 22 de abril de 1984. Foi quando deu origem, então, a todas as Jornadas Mundiais da Juventude. Ao todo, foram 6 quilômetros e 700 metros de caminhada. No caminho, três paradas. A primeira refletiu sobre o tema da Campanha da Fraternidade deste ano, Tráfico Humano. E para os cansados, alguns minutos de descanso. Não dá ninguém cansado. Ninguém está cansado, não. O ano passado foi muito frio também. E seguindo a caminhada, foram só momentos de alegria. Sinal que a juventude de Belém ouviu o chamado do Papa. Vemos que a juventude, ela tem sede de Deus. Não somente na paróquia São Jorge, mas como em todas as paróquias. O trabalho da juventude, o chamado que o Papa nos faz a ser jovens discípulos e missionários atuantes na igreja. Vemos que temos a necessidade de ir até o outro, evangelizar outros jovens, para que assim a palavra de Deus também seja conhecida. Na chegada à Catedral Metropolitana, os jovens participaram da Santa Missa, presidida por Dom Alberto Taveira. A graça e a paz de Deus nosso Pai, Jesus Cristo nosso Senhor, esteja conosco. E que seja a Deus do Senhor. Cariça os irmãos e irmãs. Estreia hoje em Belém, o Alto de Judas Iscariotes. A peça conta a história de Judas, um dos doze apóstolos de Jesus Cristo e celebra os doze anos de atividade do grupo Nós Outros, companhia teatral. Também haverá sessões amanhã e quarta-feira, a partir das oito horas da noite, no Instituto Unipop, na Avenida Senador Lemos. A peça é inspirada em um texto de Udson Andrade. O espetáculo tem a direção e operação de luz de Sônia Lopes e produção, áudio e registro de Carlos Correia Santos. Mais informações pelo telefone 8199-1322. E vamos retornar com Patrícia Nascimento, que está conversando com a diretora do Departamento de Epidemiologia da SESPA, Carla Garcia, sobre o controle da gripe H1N1. Patrícia. É isso mesmo, Marcos. A gente lembra antes de começar essa entrevista, você aí de casa, que o número para participar é o 4006-9211. A gente conversa aqui com a diretora de Epidemiologia da SESPA. Carla, já houve um período de campanha, de vacinação, algum tempo atrás? E desde quando houve a campanha, vocês registraram, fizeram registro dos números de casos? Já observaram uma diminuição dos números de casos? Como é que vocês avaliam essa trajetória? Todos os anos nós temos a campanha de vacinação contra a influenza. E nessa campanha, nos últimos três anos, vem sendo cepa dessa vacina, a do H1N1. Então, a população já vem sendo trabalhada e com isso tem a redução de casos. Então, nós tínhamos mais ou menos, ano passado, no mesmo período, 100 casos. Esse ano nós temos apenas dois casos confirmados de H1N1. Certo. Agora, a Sandra de Marituba, Carla, ela pergunta qual é a diferença entre a gripe comum e o influenza A. Vamos explicar um pouquinho, né? Para que as pessoas entendam como é que funciona isso. Não, na verdade, assim, nós temos vírus de influenza, né? E temos o A, temos vírus de influenza B e aí tem a circulação dos vírus de síndrome gripal. Na verdade, tem os mesmos sintomas. Então, assim, a conduta, o trabalho, ele é em cima de estar com sintoma de gripe, é procurar o atendimento médico e lá a gente vai estar fazendo a prescrição médica, né? Tratando os casos, tratando os pacientes. E aí, na vacina também a gente tem cepas que protegem quanto a influenza A, quanto a influenza B, contra o H1N1 e o H3N2. Então, a gente pode dizer que a pessoa que toma a vacina contra o H1N1, ela ainda pode contrair algum tipo de gripe, né? Ela não vai ficar totalmente imune. Ela vai ficar imune em relação aos casos mais graves? Na verdade, assim, ela vai estar imunizada contra o vírus H1N1, contra o vírus H3N2. Mas nós temos outros vírus de gripe que também circulam e que a pessoa pode adoecer. Mas, contra as formas graves da doença, não vai mais ocorrer. Os sintomas são os mesmos de uma gripe comum? De uma gripe comum. Então, síndrome gripal. E aí a gente ressalta, está com gripe, começou a ter falta de ar, procurar imediatamente o serviço de saúde, porque falta de ar, aí já começa a identificar que está tendo um agravamento da doença e aí precisa de um suporte médico. Agora, para esses grupos de doenças crônicas, como é que eles devem comprovar a sua doença? Comprovar que fazem parte daquele grupo os hipertensos, os diabéticos, devem levar algum tipo de documentação, vocês fazem algum tipo de teste? Como é que funciona? Geralmente, quem tem comorbidades, que a gente tem as pacientes, tem comorbidades. Eles fazem acompanhamento médico. Então, quando for tomar a vacina, geralmente na unidade que ele já faz acompanhamento, já tem o registro dele quanto acompanhamento, dentro do programa que ele pertence, já faz o acompanhamento. E os casos que necessitam, tendo avaliação médica, procurar as unidades de saúde e lá levar o encaminhamento médico e fazer a vacina. Vai estar disponível a vacina para esse grupo que tem comorbidade. No primeiro bloco, você falava que a pessoa, um dia antes de apresentar os sintomas da doença, já pode transmitir o vírus para outras pessoas. Essas pessoas devem ficar isoladas quando diagnosticadas com H1N1? Não, não deve. Nós não trabalhamos com a situação de isolamento. Nós trabalhamos com a situação de que o paciente com síndrome de palma precisa de acompanhamento médico para tratamento. Agora, evitar a questão dos aglomerados, evitar a questão de tossir, não tossir em cima das pessoas, evitar locais fechados, ficar em repouso e realizar o tratamento. A gente aproveita então a pergunta do Silvio de Santarém. Ele diz o seguinte, aliás, do Rodrigo de Salinópolis. Ele pergunta, deve ser adiada a volta às aulas do meu filho até quando? Eu imagino que numa situação em que o filho dele esteja gripado. Deve ser adiada a volta às aulas até quando? Depois de quanto tempo de começar o tratamento da doença, ele deve ficar em casa ainda? Não, tem em casa. Na verdade, sim. Quem dá essas orientações é o médico quando avalia o paciente. Então, às vezes precisa ficar 3, 4 dias em repouso. Às vezes precisa ficar 7 dias. Depende muito da síndrome de palma. De repente, às vezes a pessoa está com uma síndrome de palma e tem um agente etiológico. Aí precisa de identificação, período de repouso. Às vezes tem uma síndrome de palma que, na verdade, não é nem uma síndrome de palma. Ele está com um processo alérgico e precisa fazer um tratamento. E aí, às vezes, não precisa afastar do serviço ou da escola. Então, a conduta com relação ao afastamento da escola ou do trabalho depende da avaliação do médico. Agora, sim, o Silvio de Santarém, ele diz, escutei, que a cada ano este vírus fica mais forte. Existe realmente uma modificação na vacina a cada campanha por conta de modificações no vírus, coisas desse tipo? Ou a vacina é sempre a mesma? Não, é porque, na verdade, tem vírus circulando e a gente trabalha em cima dos vírus que estão circulando. A produção da vacina é para proteger você daquele vírus que está circulante no momento. Então, cada ano, o vírus pode sofrer pequenas variações. E essas variações a gente monitorando, acompanha, encaminha para a produção de vacina e produz a vacina para te proteger daquele vírus que está circulando naquele ano. Então, mesmo quem já tomou a vacina deve tomar de novo? Deve tomar de novo para melhorar o sistema imunológico para combater o vírus. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui. Marcos, com você. A cidade de Belém vai sediar o 4º Simpósio Nacional Trabalho Infantil e Saúde. O evento acontecerá nos dias 15 e 16 de maio no Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador. O simpósio é destinado aos profissionais que atuam em projetos das áreas sociais. O objetivo do simpósio é fortalecer e construir ações efetivas da rede social de proteção à criança e ao adolescente para a prevenção de erradicação do trabalho infantil. Segundo o Censo 2010, existem no Brasil mais de 3 milhões de crianças e adolescentes de 10 a 17 anos em situação de trabalho. Mais informações pelo telefone 3241-5255. Muito se tem falado sobre a possibilidade de considerar os animais silvestres que vivem em residências como animais domésticos. Mas, enquanto nenhuma legislação sobre o tema é aprovada, criar animais silvestres é considerado crime ambiental. O Jabuti caminha tranquilo pelo quintal. Ele tem mais de 10 anos e chegou nesta casa como um presente. O proprietário prefere não aparecer porque sabe que criar animais silvestres em casa é crime ambiental. No Pará, por uma questão cultural, é comum encontrar esses animais domesticados. Mas o Ibama reforça que capturar, perseguir ou transportar animais silvestres é crime. Independente de ser cultura ou de existir um processo histórico de criação de animal silvestre como se fosse de estimação, esses animais não são domesticados o suficiente para estar na casa das pessoas. E existe toda uma regulamentação que prevê a criminalização do cativeiro nesse sentido, que é ilegal, e também a infração em si, que passa por um processo de autuação. Papagaios, araras e tartarugas são as principais vítimas da domesticação na região amazônica. Em 2010, o Ibama no Pará apreendeu 1.517 animais silvestres, 898 aves, 162 mamíferos, 3 invertebrados, 2 exóticos e 451 répteis. 46% deles foram devolvidos à natureza. 52% não tiveram mais condições de sobreviver em liberdade e foram abrigados em mantenedoros legalizados. A domesticação do animal silvestre é algo totalmente antinatural e pode até levar à morte desse animal, visto que ao modificar todos os costumes e o modo de vida desse animal, ele dificilmente irá sobreviver. Em 2010, a divisão de fauna do Ibama de todos os animais apreendidos, 2% deles morreram. Em 2011, mais 568 animais foram recebidos no Ibama. A multa por animal silvestre mantido em cativeiro é 500 reais. Sobe para 5 mil se a espécie estiver em extinção. O risco é porque você não sabe a origem desse animal, não sabe em que meio ele viveu, com que outros animais ele viveu, que doenças ele está carreando, que doenças ele pode transmitir para a família. E também a questão comportamental do animal mesmo, que ele pode reagir de uma forma mais ofensiva. O único meio de obter um animal silvestre legalmente é adquiri-lo em um criadouro comercial legalizado. Na região metropolitana de Belém, só há um em Benevides que vende curiós. Para papagaios e araras só no sul do Brasil e tartarugas no estado do Amazonas. A exposição Memória no Barro, que será aberta amanhã no Hangar, em Belém, se inspira nas cerâmicas marajoaras, tapajônica e amapaense. Ela apresenta uma coleção de peças de cerâmica produzidas por mestres ceramistas e por alunos do Liceu Escola de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso, de Coracy. A exposição estará aberta para visitação a partir do dia 15 de abril no hall dos elevadores do Centro de Convenções e pode ser visitada até 15 de maio e a entrada é gratuita. Um lugar encantador. A beleza da paisagem identifica o cenário amazônico em meio à região metropolitana de Belém. Livre da poluição, o espaço é de silêncio e tranquilidade. Uma trajetória com muitas histórias para contar. Aos 73 anos, seu André é escritor, reside às margens do rio Uriboca, 17, e há três anos resolveu transformar a sua casa no espaço Terra do Meio. Uma espécie de balneário, mas com algumas características peculiares. Segundo seu André, aqui não entra som. Música só mesmo dos pássaros. Garrafas pets e materiais descartáveis são evitados. A maioria das bebidas é servida em garrafas de vidro. Os utensílios são de barro, louça e aço inox. Uma proposta de resistência. As águas do rio Uriboquinha estão livres da poluição. Cercado de floresta e ao som da trilha sonora dos pássaros, o espaço é um refúgio para quem quer tranquilidade. Para se divertir também. Que o digam as crianças. Seu André, qual foi o sentimento que motivou o senhor a criar esse espaço? É sentimento mesmo de paraense, amazônida e principalmente curupira. Curupira, as origens do Xingu, essa coisa toda. O nome Terra do Meio é uma referência à região de conflito localizada entre o rio Xingu e o riozinho Anfrizio, próximo ao município de Altamira, no Pará. Local onde seu André cresceu e para onde um dia gostaria de ter voltado. A área, localizada na altura do quilômetro 10 da BR-316, no município de Marituba, região metropolitana de Belém, tem 154 mil metros quadrados. A maioria das estruturas foi construída com restos de madeira colhidos no chão da mata, como a pachiuba, madeira usada principalmente na construção de palafitas. Além da paisagem, o passeio de canoa é uma das opções do lugar. Combinei com meus filhos e estamos vindo hoje. Espero que seja uma de várias visitas. E a proposta de curtir comida regional, os peixes que eles oferecem. E o lazer, não só vir para almoçar, mas até passar um dia, poder trazer as crianças, é uma proposta interessante e próxima de Belém. A diferença de trabalhar aqui, porque aqui é como se fosse uma sacada, a gente é tratado bem pelos patrões. Então é como uma família, entendeu? Quando eu não tiver mais o que ensinar sobre ecologia, o que ensinar sobre preservação da Amazônia, o que ensinar sobre a ser gente, encerrou a minha missão por aqui. Esse espaço é para receber gente como você, professores, alunos, essa meninada que os bombeiros trazem, a convivência de um bando de gente que quer um lazer. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto